Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Toma posse hoje o novo presidente do Banco Central, Elon Goldfine. A repórter Thaisa Dias traz ao vivo as informações para a gente direto do Palácio do Planalto. Thaisa. Olá, Renata. O presidente em exercício, Michel Temer, vai dar posse ao novo presidente do Banco Central daqui a pouco. A cerimônia está marcada para 5 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. A nomeação de Elon Goldfine foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Ao ser sabatinado pelo Senado, na terça-feira, o novo presidente do Banco Central disse que tem como principal objetivo atingir a meta de inflação. Ele também afirmou que é possível reverter a situação econômica do país. E ontem o Copom, o Conselho de Política Monetária do Banco Central, decidiu manter em 14,25% a taxa básica de juros no país. A Selic também é usada como referência para outras taxas de juros da economia, como as que são aplicadas aos empréstimos e aos financiamentos. Essa é a sétima vez consecutiva que a Selic é mantida nesse patamar. A reunião do Copom de ontem foi a última comandada por Alexandre Tombini. O ex-presidente do Banco Central teve a exoneração publicada hoje. E mais cedo pela manhã, o presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu com parlamentares e com os governadores do Tocantins, Marcelo Miranda, e do Pará, Simão Jateni. O tema do encontro foi a renegociação da dívida dos estados. O que nós tivemos conversando um pouco foi da necessidade de se criar um cardápio, de se criar um leque de alternativas, que evidentemente não despreze essa condição e essa essencialidade da renegociação das dívidas, mas que também busque ver outros pontos que são importantes para a questão do reequilíbrio das contas dos estados. Entre esses, por exemplo, a questão previdenciária, que ela tem uma fisionomia diferente em cada estado, mas que é absolutamente fundamental para o equilíbrio das contas estaduais. E que se tivesse, então, ações conjuntas articuladas entre os governos locais ou os governos subnacionais e o governo federal, no sentido de buscar encontrar a melhor resposta para cada um dos casos, o que certamente será extremamente importante. E pelas redes sociais, Michel Temer falou sobre o acidente com um ônibus que transportava estudantes na rodovia Mogibertioga, no litoral de São Paulo. Pelo Twitter, Temer disse estar chocado com o acidente. O veículo capotou, causando a morte de 18 pessoas. Temer disse ainda que vai chamar os órgãos de fiscalização para evitar que outras tragédias como essa se repitam. É com você, Renata. Obrigada pelas informações, Thaisa. E com as eleições municipais deste ano, o governo federal liberou crédito extraordinário de 150 milhões de reais para as ações da justiça eleitoral. Os recursos são para ajudar o financiamento das disputas municipais. As campanhas começam em agosto e as eleições serão em outubro. A produção de petróleo e gás natural cresceu 5% em maio, na comparação com o mês anterior. O volume foi de 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Em relação a maio de 2015, o aumento foi de 2%. O volume produzido no mês passado no Brasil é a quinta maior média mensal de produção já registrada. Esse crescimento deve-se principalmente ao recorde na produção no pré-sal, com a entrada de novos poços e também ao retorno à operação de plataformas que estavam em manutenção. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.